Rogério, como aguentar os trancos e solabancos? Amigo, como é que é o... Como é que é? Mandei aqui para um seguimor mais cedo que veio falar isso aí comigo. Deixa eu ver aqui que eu... Diazepam. Diazepam. Diazepam resolve, certo? Antianciolítico. Mas o Edson Diazepam... Agora eu me esqueci o nome. Acho que é Diazepam, né? Diazepam resolve, antianciolítico. Tirando isso, só acalmar a cabeça e parar de... Diazepam, exatamente. É só acalmar a cabeça e parar de pensar racionalmente. O que eu faço é pensar racionalmente. Eu olho para o que está acontecendo e não é difícil ver... Eu entendo que sou economista e tenho anos de mercado e tal e não sei o quê e trabalhei em banco, atualizei crédito e tal. Mas assim, se você olha para o que eu falo nas análises, não é difícil você ver que você tem uma discrepância entre o preço dos ativos nesse momento e o que está sendo entregue pelas operações. Então assim, é só você pensar os medos que vêm nas pessoas, pelo menos as pessoas que vêm falar comigo, ninguém me falar da economia ou da fundamentação efetiva. Todo mundo vem falar de chute, certo? Todo mundo vem falar de chute e de impressão dos outros, certo? Todo mundo vem falar, ah, o Carlinho falou X, o André falou X. E é sempre assim, de uma forma derivada ou não, certo? Quando falam para mim, ah, o preço continua caindo. Estão falando a opinião dos outros com relação ao ativo, certo? O preço cair é fluxo monetário, certo? O preço cair é dinâmica de oferta e demanda. Não tem nada a ver com a operação, certo? É mais capital vendendo do que capital comprando. Simples assim, certo? Então não tem nada a ver com a operação em si. Quando falam de, ah, o Focus está vendo juros em X. Novamente, é um bando de gente chutando, certo? Dica de passagem do Focus, é um bando de gente chutando que errou 16 nas últimas 20. Então, assim, 20 anos, 16 nos últimos 20 anos. Então, novamente, não acho, não confiaria num oncologista. Quando eu tive câncer, não confiaria num oncologista que tivesse errado 16 nas últimas 20. Só, só dizendo, tá? Para construir minha casa, também não pegaria um engenheiro que tivesse errado 16 nas últimas 20 de casa. Só dizendo. Aí você pega a galera que fala, ah, mas a curva de juros e tal está subindo. Curva de juros novamente, um bando de chute, certo? Um bando de imaginação do que vai ser. Zero de modelagem que consiga prever aquilo, tá? Não é difícil de provar. Aí a galera que falou, ah, e você tem exemplo, outro exemplo, a galera que estava cantando uma recessão que 10 das 10 vezes que a curva de juros inverteu nos Estados Unidos teve uma recessão. Hum, cadê a recessão? Não teve recessão. Nenhuma recessão. Estão cantando, estavam cantando essa pedra por 200 anos. Certo? Aí fala de... É até assim, ó. O desespero vem todo de, ao invés de olhar para fato, olhar para o que os outros estão falando. Não dá. Não dá, assim, ó. É uma questão de conseguir voltar para o cerne da questão e não para... Eu não sei quem é que conhece aqui a história do Mágico de Oz, certo? É o Todo-Poderoso Oz, certo? A história e tal vai, corre, o detalhe não interessa, certo? Mas tem o Mágico de Oz e tal, que é o Todo-Poderoso. É Todo-Poderoso? Porque ele bota uma banca e efeito especial e faz e acontece, mas no final descobre-se que nada mais é do que alguém com ideias... Como é que eu vou chamar? Manipulativas. Não acho que aqui o caso é manipulação, mas era alguém com ideias, no caso lá, com ideias manipulativas e um grande show em cima daquilo. Aqui eu não acho que é a questão de manipulação, mas, assim, quando você vê a coisa pela imagem que ela projeta e não pelo que ela efetivamente é... Outro exemplo que é mais tranquilo e menos fábula, tá? A alegoria da caverna de Platão, certo? Na alegoria da caverna se fala, justamente, desse tipo de gente que vê o mundo através da sombra projetada na parede. Basicamente, eles estão sentados numa caverna de costas para o mundo real e pela entrada da caverna entra a luz e aquela luz projeta a sombra do que efetivamente está acontecendo lá fora na parede. Então, o que eles têm é uma ideia de uma projeção bidimensional do que está lá fora, não efetivamente o que está lá fora. Então, assim, quando você baseia percepção de vida e tomada de decisão com base no que os outros estão falando, você basicamente está vendo aquilo ali, você está sentado de costas para a realidade olhando para a parede da caverna. Quando você está lá fora, você olha o quê? O que efetivamente é. E o que efetivamente é é uma coisa bem diferente. Então, assim, você pega inúmeras operações, não são poucas, inúmeras operações, onde você tem a operação melhorando consistentemente, várias delas, casos de Renner, por exemplo, com caixa líquido, certo? Caixa líquido de um bilhão e pouco. Você tem melhoria contínua, varejo entregando o resultado próximo do pré-pandemia. Você tem o caso ali da Azul entregando EBITDA recorde, atrás de EBITDA recorde. E aí você pode dizer, ah, Cassiano, mas ele não quer dizer que deveria estar o preço do pré-pandemia. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que tem um descasamento gigantesco ali de 90%, 80% entre o preço da pandemia e o preço do agora. Isso daí não faz sentido, não é possível. Certo? Então, assim, se você consegue entender, se você acompanha também um pouco de história humana, certo? Aquele negócio de contágio. Eu vi um podcast tempos atrás aí, que é bem interessante, umas crianças numa escola dessas de junior high, primeiro grau aqui no Brasil, acho que seria. Aí uma criança começa a passar mal com uma coisa, e alguém acha que pode ser algo, e o que ela acha que pode ser e ela propaga, é uma coisa que infecta, que espalha. E aí as crianças começam a ter aquele efeito, e aquele efeito, e aquele efeito. E o processo como um todo vira uma crise emergencial de saúde na localidade, no município, e é 100% psicológico. Depois dos exames se vê. Então, assim, eu acho que a parte de aguentar tranco e solavanco é assim, eu estou me baseando no que os outros estão falando, eu estou me baseando no que efetivamente está acontecendo, qual dos dois, certo? Eu estou me baseando no preço, porque o preço claramente é a visão que o mercado tem das coisas, não é um fato, certo? É uma opinião. Curva de juros, mesma coisa. E, assim, consistentemente errado, 350 demonstrações de erro. Eu estou me baseando no preço-alvo que alguém chutou, chute, certo? Eu estou me baseando no apocalipse que alguém está colocando, que é o mesmo cara que falou que ia ter recessão, que é o mesmo cara que falou que Evergrande ia causar uma segunda crise de 2008, que é o mesmo cara que falou que ia ter uma crise bancária nos Estados Unidos, quando faliu ali, quando dois, três bancos médios foram picotados, que aqui no canal a gente falou, não tem crise bancária nenhuma. Certo? Ou eu estou me baseando, de fato, no que está acontecendo. O que está acontecendo é algum nível de resiliência na economia brasileira, consistência, por mais que vagarosa, de arrefecimento inflacionário, juros acompanhando esse arrefecimento, agora com menor velocidade, mas ainda assim com redução, com condições de ter a continuidade na redução, dado a contínua queda da inflação. Nos Estados Unidos, a gente vê um cenário de uma economia um pouco mais quente, um pouco mais forte, mas ainda assim com arrefecimento no mercado de trabalho, aqui no Brasil o cenário contrário, certo? O mercado de trabalho apertando um pouco mais, mais justo, nada problemático, nada que pressione a inflação, vide a inflação do mês seguinte do desemprego divulgado ser contínuo arrefecimento, certo? Lá fora você vê um mercado de trabalho que tem arrefecido, foi aí de 3,6%, 3,4% de desemprego, agora em 4%, então vem paulatinamente aumentando, eu botei o gráfico bonitinho no canal, certo? Então assim, o que a realidade está te dizendo? Como é que a gente viu aí o CPI agora, o course de CPI e o CPI, o Consumer Price Index, o IPCA americano, tanto o núcleo quanto o normal, o que a gente viu? O que a gente viu foi contínuo arrefecimento, o que a gente viu foi vindo abaixo do esperado, certo? Então eu vou prestar atenção no quê? Eu vou prestar atenção na realidade da coisa, ou vou prestar atenção no Joãozinho que está falando? Certo? Quantas vezes o Joãozinho, o Pedrinho, a Mariazinha, a Carlinha erram? Trocentas e cinquenta mil? É sempre chute? Então assim, vale pensar o que eu estou levando em consideração. O que eu acho engraçado é que o ser humano entende isso quando se trata de medicina, quando se trata de engenharia, quando se trata... Ele não entra num avião se é um cara que não é um aeronauta, piloto, capitão, como você quiser chamar, certo? Ele não entra no avião, certo? Mas ele não tem problema de ouvir alguém que fez uma prova da Ambima e que falou coisas erradas consistentemente, todas elas registradas no canal do cara, certo? Esse cara não tem problema de ouvir, certo? Então aquele cara que derrubou 16 aviões dos 20 que ele voou, não tem problema, vamos ouvir aquele cara. Aí é natural que você vá sentir ansiedade, é natural que você vá sentir tensão, por quê? Porque as tuas últimas experiências foram o quê? As tuas últimas experiências foram ouvir aquele jumento e aquele jumento te colocar numa roubada e falar que é normal, todo mundo erra, acontece. Não é, não é, não é. Aqui a gente falou da recessão, não fazia sentido. Crise bancária, não fazia sentido. Evergrande, não fazia sentido. Tem um vídeo aí, ah, não é possível que o mercado todo esteja sabendo, esteja contra você em Oceanpact, só você saiba do negócio, está aí. Está aí, mais uma. Banco do Brasil, 28, 32 reais, mais uma. Então assim, focar na realidade das coisas e não dar opinião. Eu acho que a pergunta básica, isso daí é um jeito bem fácil. O que eu estou, o que está me deixando tenso, é algo que é a opinião dos outros ou é algo que é efetivamente um dado? Se vier a economia com uma queda de 7% do PIB, é um dado, é um fato. Aí é outros 500. Agora, se vier o Focus mudando a previsão da economia para a casa do chapéu, meu amigo, relevância é zero, certo? Que bom que você acha, que bom que você, eu estou falando do Focus, que bom que vocês acham isso, mas assim, who gives a fuck? Certo? Pouco me deixando para a opinião de vocês, só isso. Então assim, uma das coisas que liberta é parar de ouvir os outros. Quando você escutar a mim, não escuta o Cassiano que está falando, escuta o que tem de fundamentação do que eu estou falando, não interessa que sou eu que estou falando. Escuta o que tem de fundamentação, certo? Ah, você não quer que escuta os outros, mas quer que escute você. Não, não quero que me escute. Quando você olhar minhas análises, quando você olhar as coisas que eu falo, não olha o Cassiano pensa, x, o Cassiano pensa, y. Olha o que eu estou apresentando factualmente correto, que eu estou apresentando de dado. E aí você tira a sua conclusão. Não tem... O que eu falei aqui, não foi eu acho, x, eu acho, y. O que eu falei aqui foi PIB resiliente, inflação arrefecendo, juros acompanhando, e eu tenho desemprego, mercado de trabalho ali, não robusto demais, não fraco demais. O caminho parece bem positivo, certo? Então, assim, o caminho que negaram que ia acontecer, 350 mil vezes. A mesma galera que agora fala que é o fim do mundo. Eu foco no que está efetivamente acontecendo. Isso ajuda, focar no racional ajuda com aguentar ali o tranco e o solavanco, tá?